Nós convidamos o juiz federal, agora aposentado, o doutor Odilon de Oliveira, para conversar conosco nesta manhã. E vamos, claro, falar de política. Mas antes, doutor Odilon, o senhor que tem uma vasta experiência, essa briga de facções na fronteira, Brasil-Paraguai, de que maneira atinge o nosso país? Como é que atinge o Brasil? Claro, Mato Grosso do Sul. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marcos. Bom dia, Carme Sestari. Bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia, ouvintes. Essa pergunta é uma pergunta de interesse de todo o território nacional. Já está embutido nela esse interesse. A fronteira é uma cancela, quer dizer, é uma porta. E por ali, se estiver aberta e sempre esteve aberta, tudo passa. Passa o contrabando, contrabando em grande escala. Isso afeta, logicamente, o equilíbrio comercial do país, a concorrência desleal. Afeta também o mercado de trabalho e afeta a saúde, a saúde pública, a saúde humana e a saúde animal também. E, além disso, tem o tráfico de drogas e o tráfico de armas, o contrabando de armas. Isso é muito pesado. Isso reflete, não só em Mato Grosso do Sul, mas reflete em todo o território nacional. Porque, passando um carregamento de 100 quilos de cocaína, ali passa uma violência simbolizada naquele quantitativo do mesmo tamanho. E isso, logicamente, vai afetar o Rio de Janeiro, vai afetar principalmente os grandes centros. Então, não há qualquer dúvida de que o que passa pela fronteira, essa desorganização na fronteira, essa falta de cuidado da União, sobretudo da União, afeta, traz como consequência, praticamente, metade da violência urbana do país. Doutor Edmão, desculpa, rapidamente desculpa. O senhor falou, quando passa um caminhão carregado de drogas, a gente tem informação, ou imagina, que quando passa um, na verdade, passaram 10, né? O que se pega é pouco perto do volume que passa? Eu acompanho a fronteira já há uns 30 anos e a quantidade que se apreende corresponde a mais ou menos 15% do que passa, não mais do que isto. E no caso, por exemplo, do contrabando, especialmente do contrabando, normalmente tem a isca, né? Pode passar um veículo na frente, normalmente um veículo velho carregado e atrás vem outros. Ou, pelo menos, naquelas estrelas vicinais das proximidades, passam outros e outros veículos. Então, é a ponta de um iceberg. É a ponta de um iceberg. Então, na verdade, o que se apreende é muito, significa muito pouco, tanto em termos de contrabando, como em termos de drogas e armamento. Agora, doutora Dilma, por que essa dificuldade de tentar controlar essa situação? Por que o Brasil não consegue colocar o Exército para controlar a fronteira? Claro que nós temos, e aí falando de Mato Grosso do Sul, nós temos o Departamento de Operações da Fronteira, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, a própria Polícia Federal, mas, infelizmente, nós não temos um número suficiente para controlar essa situação, para tentar diminuir e, claro, aumentar o número de apreensão. O Exército não seria a solução? Seria. Nós temos quatro países vizinhos que estão situados em pontos estratégicos em relação ao Brasil. A Colômbia, o Peru, a Bolívia e o Paraguai. Todos os quatro somados representam uma fronteira de 9 mil quilômetros, 9 mil de extensão. Em primeiro lugar, está havendo ou sempre houve um distanciamento muito grande entre o Estado de Mato Grosso do Sul ou os Estados de fronteira e a própria União. Quando se fala em União, se fala... quando se fala em fronteira, se fala em União também. Sim. Porque o crime transnacional, ele sempre é praticado com a transposição da fronteira. E quem tem que fazer o policiamento aéreo, marítimo de fronteira é a Polícia Federal, é a Polícia da União. Então, agora tem que haver aproximação entre essa polícia e as polícias dos Estados. Isso tem havido... isso não tem havido. O distanciamento tem sido muito grande. Porque muitas vezes... o Serviço de Inteligência, por exemplo, muitas vezes retém muitas informações que são de interesse de uma outra polícia. A Polícia da União retém informações escolhidas do Serviço de Inteligência. A Polícia do Estado também, às vezes, retém informações. Então, aquele é muito compartimentado. Teria que haver uma relação, uma aproximação e uma relação, sobretudo, de confiança entre essas polícias. Porque se não houver esse trabalho coordenado, não tem jeito. Fica difícil. Doutor Adilão, o senhor praticamente já deu a resposta. O senhor entende bem de fronteira, entende bem de violência da fronteira pelos 30 anos de convivência com o problema. Agora, o senhor, naturalmente, tem um estudo amplo de como resolver esse problema. Qual seria, no caso, a participação do governo do Estado para o encaminhamento de, se não resolver o problema, primeiro contornar a grande crise que é de violência na fronteira? Em primeiro lugar, tem que haver a estruturação das polícias. Recentemente, um programa nacional de televisão mostrou o sucateamento das delegacias de polícia no Estado de Mato Grosso do Sul. Quando tem o banheiro, não tem o papel higiênico. Quando não tem o papel higiênico, quando tem o papel higiênico, não tem o banheiro. Então, é assim que funciona. Então, não há estrutura. E se não há estrutura, não há como se fazer nada. Quer dizer, em primeiro lugar, falta a autoestima. Se você tem uma estrutura de trabalho, você tem autoestima. O policial tem autoestima. E viaturas, por exemplo. Eu, quando juiz, sempre recebi muitos pedidos da polícia civil, da polícia militar, pedido de veículos, pedido de ajuda, ajuda material. Então, sem querer falar mal do governo, não culpa o governo, não culpa nada. Nós temos que considerar a situação atual e tentar resolver essa situação. Tem que haver, em primeiro lugar, estruturação da polícia. Estruturação material, estruturação humana também. Se não houver isso, nada feito. Doutor Adilon, a discussão da descriminalização das drogas, começando pela maconha. Quem defende diz que, com isso, o crime organizado seria atingido. Os traficantes não teriam como ganhar dinheiro, porque estaria legalizado o consumo, regulado o consumo de maconha, de droga, enfim, no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? O Brasil tem um grande defeito, principalmente na área de segurança. Quando quer resolver um problema, quer resolver através de meios inadequados. Por exemplo, o Brasil está pensando agora em soltar presos. Então, soltar 200 mil, 250 mil presos, para poder resolver o problema das prisões. Aí resolve o problema das prisões, ou não resolve, mas agrava o problema da sociedade. E o problema da descriminalização das drogas é um erro. É um erro que poderá custar, com certeza, muitas vidas, mas poderá custar para o Brasil um grande descrédito, porque o mundo inteiro trabalha no sentido de combater as drogas. Os Estados Unidos, por exemplo, estão presentes em todos os países em que há drogas, inclusive no Brasil. Então, descriminalizar significa aumentar o consumo. E quando aumenta o consumo, aí vigora, logicamente, a lei da oferta e da procura vai aumentar a produção de droga. Então, não seria mais crime. Eu, como traficante, não iria mais traficar, isso é um engano. Poderia não ser crime de tráfico, mas passaria a ser, por exemplo, um crime de contrabando, ou um crime de descaminho. Então, de qualquer maneira, eu iria continuar a minha atividade delinquencial. Iria continuar com um potencial muito maior, porque eu iria fazer isso na certeza da impunidade. Porque hoje é difícil você, com a lei razoavelmente interessante, a pena de 5 a 15 anos de prisão, aí passaria a ser a pena de contrabando, que seria de 2 a 5 anos de cadeia só, se desse cadeia. Então, eu vou traficar numa escala muito maior e sujeito a uma pena muito menor, muito menos grave. Então, isso agrava o problema. Isso aí é com relação ao tráfico em si. Agora, com relação à saúde humana, nem se fala. O desastre é muito grande. Um exemplo que eu sempre dou, um exemplo corriqueiro. 10% das 800 mil pessoas com AIDS no Brasil, 10% pegaram AIDS através do uso compartilhado de seringa. Haveria aí um aumento em todos os sentidos. Por exemplo, em vez de ser 10%, passaria a ser um percentual muito maior. Então, isso é um suicídio, principalmente na área de saúde pública. Nós estamos conversando com o juiz federal aposentado, doutor Odilon de Oliveira. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito de política. Só para encerrar esse assunto, doutor Odilon, o senhor conhece os presídios estaduais e também conhece como funciona o presídio federal. E parece-me que é uma diferença muito grande. Hoje, o presídio federal realmente, a estrutura e a maneira como se trata o preso é bem mais eficiente. Agora, quando o bandido quer se regenerar, nós temos estrutura, e isso eu falo de Brasil, para que esse bandido realmente consiga se regenerar e voltar ao convívio da sociedade. Quando o juiz dá uma sentença, o juiz está dizendo duas coisas. Tem que cumprir essa sentença, isto é, você pegou 10 anos de prisão, então tem que cumprir a pena. E a segunda coisa que a justiça diz, esse preso tem que ser ressocializado, porque senão não vai adiantar nada. Eu mando esse preso para o xadrez, fica 10 anos lá, ele vai voltar muito pior. Ele vai voltar sem uma profissão. Então, as prisões brasileiras, elas têm que ser radicalmente modificadas. Tem que cumprir a pena, porque ninguém cumpre pena. Hoje em dia, se o sujeito for graduado no crime, ele não cumpre pena. Ele vai se valer da proteção do Estado para continuar cometendo crimes. E, no caso da ressocialização, isso não existe. Praticamente não existe. Há raras exceções. Teria que ter uma ressocialização contando com a iniciativa privada. Se você não contar com a classe empresarial, que gera emprego, gera recursos, gera renda, você não vai ressocializar ninguém. E há uma timidez muito grande entre o sistema prisional do Brasil e a classe empresarial. Tem que haver uma aproximação. Tem que haver aí um entendimento de inclusão. Sete horas, aliás, sete horas, não, perdão, oito horas e dezesseis minutos. Nós estamos aqui hoje no programa Tribuna Livre, conversando com o juiz federal aposentado, Odilon de Oliveira. E agora vamos passar para a parte política, seu Sérgio Cruz. Pois é, na parte política, o doutor Odilon, o senhor não aparece em todas as pesquisas, tanto para o Senado quanto para o Governo do Estado. Me parece que a sua decisão seria ser candidato ao Governo do Estado. Ao ser candidato ao Governo do Estado, o senhor tem um objetivo nessa candidatura ou é apenas o grau de competitividade que está levando à sua decisão? Bom, em primeiro lugar, eu vou, dia 11, vai ser homologada a minha filiação. Eu já estou filiado ao PDT. E homologada a filiação, logicamente, que vai haver uma intensificação de tratativas. Ainda não está definido ainda se eu vou me candidatar ao Governo do Estado ou se é o Senado Federal. É evidente que o PDT já manifestou a sua intenção firme e deliberada no sentido de me lançar ao Governo do Estado. Porém, isso ainda vai depender de tratativa. Quer dizer, todos, inclusive eu, estão trabalhando nesse rumo, nessa direção. Agora, falta muito tempo ainda, né? E o que vai marcar efetivamente isso serão as convenções que ocorrerão no meio do ano. Mas eu, me lançando candidato ao Governo do Estado, eu não vou por vaidade, porque eu nunca tive isto. E eu não irei atrás de salário. E também eu não irei simplesmente para estabelecer uma contenda entre uma ideologia política e outra. Isto é, entre o PDT e eventuais adversários dele. Agora, por que o senhor escolheu o PDT? E eu acho que isso é uma pergunta que a maioria dos nossos ouvintes está fazendo neste momento. Sua pergunta é muito acertada. Eu fiz um exame, antes de me aposentar, eu já estava examinando partidos. E o que me motivou bastante foi o problema de envolvimento com corrupção. Então, eu sondei partidos, sondei personalidade, as pessoas dirigentes, etc, etc. Componentes desses partidos no Congresso Nacional e em outros cargos políticos, cargos públicos. E verifiquei que... Primeiro, encontrei alguns partidos com pessoas decentes, né? Todos têm pessoas decentes, logicamente. Agora, tomando por base essa motivação, o que me atraiu mais foi o PDT. Agora, doutor Odilon, o senhor tem aí mais de 30 anos trabalhando na justiça, colocando pessoas nas cadeias, atrás das grades. E, claro, aí, olha, me aposentei. O que é que está lhe motivando a entrar na política? Claro que o senhor falou, olha, eu preciso que esse país mude, tem algumas coisas que a gente pode ajudar. Mas, muita gente fala assim, olha, eu, quando estava fora da política, pensava que funcionava de uma maneira, tinha boas ideias, vontade de mudar esse país. Quando eu cheguei lá, me deparei com outras pessoas, com pensamentos diferentes, e que nem sempre a gente consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente sonha para o país. O senhor está preparado para isso? Para essas adversidades? A gente já sabe como funciona, todos nós sabemos como funciona, e, principalmente, o juiz, eu trabalhei aproximadamente 40 anos na justiça, a justiça foi do Ministério Público, fui juiz do Estado, fui juiz federal por 31 anos, então a gente sabe como funciona, que a gente lidou com gente de todos os níveis nesse trabalho. E, evidentemente, eu poderia folgar agora, descansar aposentado, com um salário bom, e descansar com a minha família, que dentro de casa só resta a minha mulher, os outros já saíram todos, né? Mas eu me dediquei a minha vida toda ao bem comum, toda a minha vida. Eu privei a minha liberdade, coloquei a minha vida em jogo, e a minha liberdade está em jogo, continua em jogo ainda, e até hoje eu não me usufruí da vida. E, para mim, também, se não houver possibilidade de me usufruir dela futuramente, para mim é indiferente. Mas o que me motiva mesmo é o desejo de praticar o bem comum, como eu sempre pratiquei na minha vida. Isso é o que me motiva, e essa motivação vem lastreada num desejo de praticar isto sobre uma base sólida chamada ética. Doutor Edilão, o senhor é um homem muito ligado à justiça, ligado às questões mais de violência e tal, de segurança, né? O senhor tem um... já conseguiu mapear o estado de Mato Grosso do Sul, os problemas mais urgentes de Mato Grosso do Sul, fora a área de segurança? Não, especificamente de Mato Grosso do Sul, não mapeei. Eu tenho um mapeamento através de uma visão geral de Brasil. Porque Mato Grosso do Sul, ele, como uma das unidades da federação, está situado dentro de um contexto. Você não tem que entender só de Mato Grosso do Sul, você não tem que entender só da sua casa, você tem que entender, compreender a sua casa bem, profundamente, e compreender também os vizinhos, conhecer também os vizinhos. E então a gente já tem um mapeamento, uma situação, assim, razoavelmente completa do Brasil inteiro com relação à segurança pública, com relação à saúde pública, com relação à habitação e com relação a outros assuntos que interessam a todos, acrescentando a área de educação. Então a gente já tem uma visão, sim, mais ou menos completa a respeito disto. Agora, claro que o senhor é muito ligado à área da segurança pública, mas colocou aí educação, saúde. E sei também que hoje ainda é pré-candidato e não se sabe ao Senado ou ao governo do Estado. Mas na política, como é que o senhor vê hoje? Como é que o senhor enxerga a política no nosso país? Muitas pessoas aí sendo acusadas de corrupção, dinheiro sendo encontrado, 51 milhões de reais sendo encontrado em apartamento e colocando aí como proprietário, político. Hoje nós conseguimos fazer com que a população acredite um pouco mais na política, acredite um pouco mais no político e tente ao mesmo tempo fazer com que o Brasil comece a mudar a partir do ano de 2018, doutor Odilon, através do voto? Na verdade, a política é uma coisa boa, nada se faz sobre política. Quando você vê uma construção, você vê um viaduto, você vê qualquer coisa, quem fez aquilo foi a política. Os políticos é que fizeram aquilo ali através do recolhimento de tributos. O que eu penso em fazer e tem que ser feito no Brasil é um trabalho, digamos assim, pedagógico, para restabelecer a confiança do povo nos políticos. Isso tem que haver. Quando alguma pessoa olhar para o político, ela tem que sentir um raio de esperança saindo dos olhos e da postura daquele político. Tem que haver esse trabalho, logicamente. Então, há condições sim. Você tem que dar um exemplo de austeridade, de honestidade e, sobretudo, de transparência com a coisa pública. O que tem que imprimir na cabeça das pessoas, incluindo, logicamente, os políticos, é aquela sabedoria ou aquela responsabilidade com relação à coisa pública, com relação ao interesse público. que isso não está havendo no Brasil, logicamente, que a população está toda descontente. E a pretensão nossa é navegar, é caminhar nessa direção. Um trabalho de reedificação moral do... Não só do nosso Estado, mas reedificação moral, reedificação ética do Brasil inteiro. O senhor se sente um homem de direita, de esquerda, de centro? Eu não me sinto de esquerda. Eu me sinto nem de direita. Eu me sinto uma pessoa de centro. Eu acredito que o que deve haver é sempre a harmonia entre os políticos. Deve haver... Senão, você não vai conseguir uma estabilidade. Aliás, esse negócio de direita e de esquerda, eu acho que nem deveria existir no Brasil e em parte nenhuma do mundo. Quer dizer, o sujeito, logicamente, que tem um debate de ideias, né? Um debate de pretensões, um debate em cima de projetos. Isso tem que haver. Agora, depois que se elege a vereador, prefeito, ou qualquer cargo público, tem que haver um consenso. Isto é, não pode haver nenhuma divergência com relação àquilo que interessa, comprovadamente, ao interesse público. E, claro, que é muito importante, né? E a gente percebe que hoje ainda não acontece... Aliás, acontece no país. Infelizmente, é que tem alguns que não pensam dessa maneira. É o interesse realmente da população, né? Coloca-se primeiro o interesse particular, o interesse de alguns políticos. E o que nós precisamos mudar? A população precisa mudar e nós falamos isso a respeito. Para isso, a população realmente precisa confiar naquele político. E, claro, o político também levar propostas que sejam possíveis de acontecer. Porque tem muita gente que também leva propostas que a gente sabe que isso não acontece nem daqui a 30 anos, né, doutor Adilão? Exatamente. Coisas realmente que são muito difíceis para acontecer. Com relação ao país, o senhor acha que, a partir de 2018, esse país começa a mudar a partir do eleitor? Eu acredito que já começou a mudar. Um dos parâmetros que eu considero é a atuação da Polícia Federal, a atuação do Ministério Público Federal e a atuação da própria Justiça Penal no Brasil. Já houve uma modificação muito grande. Isto é, houve uma quebra de paradigmas do mal. E o crime organizado, principalmente a corrupção, essa corrupção já se tornou no Brasil como se fosse um dogma. Quer dizer, todo mundo tem que praticar. Isso é uma coisa comum. Então, isso está mudando bastante. E restabelece a confiança. Se a Justiça colocar na cadeia esses vagabundos do colarinho branco e tomar de volta todo o patrimônio que eles roubaram, logicamente vai haver um restabelecimento da confiança do povo nas autoridades. Não só nas autoridades políticas, mas nas autoridades do judiciário também. O senhor falou a respeito do crime de colarinho branco. Hoje, a gente percebe aí, uma pessoa pratica um homicídio, vai para... Ele é condenado a 20, 25 anos, não consegue cumprir, não consegue ficar esses 20, 25 anos pelo qual foi condenado. No crime de colarinho branco, o senhor acredita que essas pessoas, elas realmente vão ficar aí? Nós já ouvimos falar aí de pessoas, olha, foi condenado a 90 anos. Primeiro, 24 em um processo, 18 em outro e assim sucessivamente. Mas a gente sabe que no Brasil só se pode cumprir no máximo 30 anos. O senhor acredita que no crime de colarinho branco, será cumprido essas penas, doutor? Muitas pessoas dizem que a justiça penal do Brasil está falida. E eu sempre respondo e esclareço com veemência que não só a justiça penal do Brasil está falida. O que está falido é o sistema prisional, o sistema penal. O sistema penal é composto pelo legislativo, que faz as leis, é composto pelas polícias, que estão sem estrutura, composto pelo Ministério Público, composto pelo Judiciário, que está enferrujado, e composto pelo sistema prisional. E tem muitas modificações a serem feitas. Que no Brasil, na verdade, existe um sistema penal para pobre e um para rico. Eu sempre dou o exemplo da, vamos supor, uma licitação. A licitação apenas é de 2 a 4 anos. E o valor que se desvia através de propina, ela é muito grande. A pena de 2 a 4 anos. E vamos para um pobre, porque quem vence uma licitação não é o pobre, é um empresário, bem equilibrado financeiramente, economicamente. Vamos, no caso do furto praticado por um pobre, o sujeito furta no supermercado, arromba a porta à noite, e furta lá uns potes de manteiga, uns pães para dar para os filhos. Um faminto é que faz isto. A pena não será menor do que 2 a 4 anos, será muito maior, será de 2 a 8 anos. Quer dizer, o dobro da pena aplicada a um sujeito que, mediante propina, ele surrupiou o dinheiro, que vai afetar toda a população. Então, tem que haver uma mudança. Uma mudança não só no judiciário, mas tem que haver uma mudança no sistema penal, começando pelo Congresso Nacional. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, por exemplo, você citou aí o caso do peculato. Peculato, o sujeito é funcionário público, ele se apropria de dinheiro que está em poder dele. A pena no Brasil é de 2 a 12 anos. E não importa o valor. Teria que haver uma tabela de pena. Se o sujeito surrupiou 100 mil reais, então a pena pode ser de 2 anos, vamos supor, mas se ele surrupiou acima de 100 mil, tem que ir subindo, tem que haver uma tabela. Igual imposto de renda. Igual imposto de renda. Só que o imposto de renda não reajusta a tabela. É verdade. Aí, então, tem que haver isto, porque senão, como está a lei penal no Brasil, principalmente em relação aos crimes de natureza econômica, ela termina fazendo apologia ao grande crime. Ao invés de eu roubar pouco, eu vou roubar muito, porque a pena é a mesma. Senão não compensa. Senão não compensa. Então, tem que haver um estudo a respeito disso. E quem tem que mudar isso? Quem tem que mudar é a elite. Quem tem que mudar é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional vai querer mudar isto. Então, tem que ter uma luta da população também. Tem que exigir. É por isso que é interessante um programa como esse, que presta orientação à população. Nós temos que exigir isso dos políticos. Então, o político tem que fazer um trabalho, de fato, e tem que fazer também um trabalho pedagógico. O político tem também a função de orientar o povo, para que o povo possa fazer as cobranças dele. Bem, então, dia 11, agora desse mês, o senhor assina a ficha de filiação ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e aí, depois disso, começam-se, então, as conversações para saber se o Adilon de Oliveira é candidato ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul ou ao Senado Federal. Exatamente. Porque o cenário político, ele muda muito. O cenário político hoje é um, amanhã já é outro e tal, e como falta muito tempo, é evidente que surgiram muitas mudanças lá, e a gente tem que seguir o cenário. Mas a gente tem que seguir muito mais aquele direcionamento que dá a opinião pública. Quer dizer, o povo é que tem que, você como político, ou interessado em ir para a política, você tem que colocar o seu nome à disposição do povo, simplesmente isso. E o povo é que vai escolher, através de uma pesquisa, por exemplo, o povo é que vai dizer ao partido ou a coligação, nós queremos aquele sujeito, aquela pessoa, nós queremos entrar ao cargo. Então, o povo é que vai examinar isso também. E a gente apenas vai aguardar essa, digamos assim, essa motivação popular. E a motivação do juiz federal aposentado, Adilon de Oliveira? A motivação... Muitas pessoas dizem que a atividade de juiz, ela está muito relacionada ao legislativo. Mas a atividade do juiz, e também a universidade, chamada Universidade da Vida, esses dois fatores direcionam essa pessoa, esse juiz, esse pretendente, a qualquer das funções. Eu estou disposto a disputar o governo do Estado, e estou disposto também a disputar o Senado. Quem vai dizer isso, em caráter definitivo, será o povo. Doutor Adilon, quero agradecer. E tem um ouvinte lá, o Fábio Falcão, e o povo quer ver o governador. O Fábio Falcão, ele está participando conosco, através da rede social. Nosso muito obrigado. Depois do dia 11, então, começam as discussões. E, claro, nós teremos o prazer de conversar novamente com o doutor Odilon de Oliveira. Muito obrigado pela sua participação. Desejo sucesso na política, e vamos esperar ansioso a decisão do partido, do PDT, e também a decisão do doutor Odilon de Oliveira. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tribuna Livre, doutor. Agradeço a vocês.